E aí meu mano, é o seguinte, batalha de rima é um negócio que você não pode levar pro pessoal Mas tem rima as vezes tão pesada que fica até, o MC fica até chateado né Eu mesmo nunca fiquei assim chateado com rima, só com resultado de batalha Mas as vezes acontece, e hoje a gente separou um conteúdo pra você da rima tão pesada Que deixa o oponente até triste, chora véi Mas é o seguinte, se você quer receber um salve, deixa o seu nome aqui embaixo A gente pode mandar um salve pra você, certo? Nos próximos vídeos aí, fica atento porque sai vídeo todo dia E desce o like aqui pra ajudar a gente na meta de um milhão, pode ser? Muito obrigado, eu conto com você e bora de vídeo, é nóis Falar da minha conduta quando você mudar a sua Eu não falei da sua conduta, só que você é iniciante, sou moleque Antes de ser rei eu fui principiante É só que eu não entendi, então já vaza Mesmo longe eu tô em casa, eu dou um salve pra nada Ser principiante, nada, você não tá na pista O nome na lista do filme Gini, que é o tal protagonista Você não é o rei, fica tranquilo e vem à toa Afunde em sua canoa, e roube em sua coroa Você roubou minha coroa, e qual que é? Minha coroa tá na cidade e tira dentes Minha coroa nem meu boné E sinceramente eu faço rir, eu tô fazendo o que eu amo Sem dialeto eu sou despreto, tô matando esse linfeto Bota sua abatota que te falta papo reto Fica tranquilo, mano, que eu te mandei pro inferno Porque daqui eu sorrei, morro, mas vivo o eterno Meu papo é reto, não faz curva, camarada Seu papo é reto em outro sentido, porque sua rima é uma cagada Eu sou louca aí, rapaziada do fundo Vocês tão escutando minha voz? Se quero que sim, pô, eu tô na mão fome Qual foi, Big Mike? Faz uma sopa pra nós Eu vou fazer uma sopa Ela é de letrinha Sabe bem como é que é? As letras são T e T Engraçado, o cara que pegou sua mulher Vô, 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 Vô O curto é um engraçado, a platéia é um puto, uma rima, né, não? E o engraçado é que o trouxe a pagã e a aldeia se fez de puta e se transformou em donhão O que é pior? Quem é o Tonhão? Quem perdi pra ele? Foi mano aqui na heresia, foi mano aqui na heresia, pra sua prima eu fiz uma sopa de letrinha, abecedário da putaria. Eu queiro lá do centro! A minha, sua mina ta ali com o cadeirante Ela foi trocou você porque falou ali Sobe isso em cachorro quente, pipoca e refrigerante Rap num é piada essa que nem Allan pode Vamos fazer na rima agora que é de improvisação Salvador, esse rap não é piada Porque você escolheu pro meu rádio com gastação Aê, eu tô fazendo freestyle Agora eu vou evoluindo Você quer falar de Danilo Gentile Mas eu sei que de noite você não tá sorrindo Aê, agora não vamos fazer freestyle Rima agora, você não aprimora Salvador, vamos tirar uma foto Enquanto você sorri, o dentista chora Aê, porque o seu sorriso é amarelo Parece até um semáforo Ele para o trânsito da castelo Ele chegou aqui atacando Tô incensadão Botei a minha Juliette Agora eu ativei o meu modo mosquitão Agora ele te quer um perrengue Eu te encaro, olho no olho Olha a minha cara que eu tenho medo de mosquito da dengue Você apanha, todo mundo acha isso Que o Renato Aragão é bom, por isso que você ganha Mas é isso, é batalha Você sabe por que o improviso Se você também não quer ver seu sorriso Renato Aragão, Didi, não procedeu Veio rimar a gastação e morreu E se tu tiver com fome vai no seu tempão Tá bom Aê, sem saudade Mas eu nem ex, sempre falo Didi pro Dedé e pro Dudu Desculpa amigo, você é mais clichê do que seus versos Que você traz do seu abrigo Completou minha rima, agora se aposenta Entrou em hipocrisia porque você cobrou postura do 90 Na rinha Na rinha Ele não comeu o mais famoso, isso é fato Um viado e culpado Você tá ligado que eu cheguei e ri mano Cê não entende na capela Mano, cê tá puxando putaria Cadê o Salvador, representante da favela Não bagulho eu vou te dizer Calma na rima, bem bolada Que na próxima rodada eu respondo você Tá ligado mano Meu flow já saiu da vitrine Claro que ele vai falar putaria Ideologia, sexo e crime Favela é isso meu mano, tu sabe Essa é minha tropa e eu fecho com 15 Ele devolve o nacional do Coel Eu te devolvo a costa de 2015 Eu represento minha Bahia Eu tenho compromisso e ideologia Falou de império só que cê toma Uns tem medo pro efeito César Outros tem boca pra vai arromba Por isso meu pleque, quem soluciona Agora não fui saio, esse timaco é bom Não é nenhuma, ô moleque Cê toma banho de arruda Só uma grita, só que hoje ela grita ajuda Porque é isso que ela precisando Caso ao contrário, não pega comigo Foja mais aos donos Minha alma grita, mas para e penso A minha rima identifica Black grita em silêncio Cê não conhece a dor O grito do silêncio é o mais insurdecedor É insurdecedor essa parada Só uma grita ajuda Só que seu corpo com medo fala nada Cê tá ligado, manda, deixa eu te falar Então largo o microfone e me enfrenta com o olhar Falou de alma e corpo Falou de outfit Aquilo é alma e corpo É corpo e alma no beat Por isso é que ganha, falou pra te olhar Eu tô na sua frente, parei pra te carar Caguejando que é moleque, cê sabe que tá de banho Você caguejou, fuga do olho no meu olho Se eu sabe que tá ligado, tá ligado Tá ligado por um lado, eu tô na sua frente Para a gente ver que o barulho Barulho aqui, eu não to pedindo Você quer ganhar e o Black tá te pedindo Ele quer a pensada, vamo lá rapaziada Gerais faz barulho pra criança negociado O cara só me elogiando com o que é Cê tem mais de 25 anos e manda umas rimas de 10 E tu, e tu agora que você é o Cid na moral Eu prova que, que te paga pau Fico feliz de saber que hoje a casa tá cheia Na frente dessas pessoas, hoje tu toma uma penha Por isso nós temos fazendo rima Pra quem não conhece é o cover da Xuxa Mas na vez são masculinos Caralho, BN, ó parceiro, já chego no papel avante Eu tento te elogiar, tu caga no pau É menor, mas tá com ego grande Então parceiro, já tô falando, é pra gastar Então sustenta, mano, que hoje eu não vou te perdoar Não vai me perdoar, eu vou chegando nesse tanque Não é questão de ego, isso aqui é batalha de sangue Ah, então já você vai voltar pro ventre É Shrek, hoje eu aposento o cante para sempre Tipo assim, meu mano, você sabe, eu vou dizer Então você sabe que esse é o RAP Só que minha rima é bala e vai parar na sua nuca Cê rima como sempre e perde como nunca Olha só, cê sabe, eu vou dizer Perde como nunca Olha só porque esse é o rolê Esse é o rolê até arrogante Pra perder como nunca E o nacional pra você tá tão tão distante Só que essa rima é minha E meu verso incendeia Quer ganhar de mim? Mandando rima minha Logo aqui na batalha da aldeia Aí não mete essa, foi uma queima na skunk Batalha não é rolê Quer rolê, então cê vai pra um baile funk Mas você mandou decorada 100k Oh, é Shrek, Big Mike no nacional Pergunta pro burro se já chegou Ainda vai no 100k Cê sabe que aqui não comprou Pode ver, cê compreende? O burro já chegou Eu tô vendo na minha frente E véi, eu tô falando pra você Pode ficar triste com rima não Cê tem que superar essa rima solta Vamos pegar nossa lista dos salves aqui Sabe que a gente faz esse canal aqui, mano Pelo amor, pelas rimas E não só pelo cheque Mas o primeiro salve que eu vou mandar hoje aqui É pro Lucas Kerck Cê é doido, meu amigo Isso daqui é da hora Por isso que a gente tenta manter um nível sempre sábio Logo depois dele O salve vai direto pro Fábio Cê tá doido, mano Sabe por que a gente não pode vacilar? Porque se a gente vacilar na rua Os outros filmam Por isso que depois o salve vai direto aqui pro William Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborado Satisfação Ela é isso que tá Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau